Existem homens das neves e monstros das neves. Formados por um raro fenômeno meteorológico, estes demônios mudam a paisagem do Monte Zhao, no Japão, todos os invernos. Turistas que buscam conferir de perto estas criaturas ameaçadoras devem enfrentar temperaturas congelantes a 1.700 metros. Há todos os tipos de formas e cores. É lindo. Não conseguimos ver eles na subida, mas quando estão iluminados, assim sinto que ganham um tipo especial de mística e beleza. A neve se acumula sobre os pinheiros. Eles ficam congelados em uma forma demoníaca graças aos ventos vindos da Sibéria, que carregam bilhões de gotas de água congelada. Essa nebina congelante é horrível para as pessoas, mas necessária para que os monstros de neve ganhem suas formas. O clima é ruim, é muito nevoeiro e não conseguimos enxergar muito. Mas isso causa certo aspecto misterioso. Este exército congelado é iluminado apenas uma vez por semana. Mas ajuda a fazer com que este resort seja um dos mais populares do Japão. Mais de um milhão de turistas seguem para lá todos os anos com o objetivo de ver de perto os monstros das neves.